E aí pessoal, tudo bem? Aqui fala o Daniel Senin e nesse vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês aqui o Y-Long, tá? Na GTX 1050i, Xeon E5 2670V3 com lock turbo boost e 16GB de maior operando em 2133MHz. A placa manha é uma X99BD4 da Ruananzi, beleza gente? Vamos aqui, estamos rodando aqui no preset mais um, quase hein? No preset mais baixo do jogo, vou mostrar pra vocês ainda, deixa eu terminar esse combate aqui, tá? E a gente mantém aqui ó, na casa dos 30fps, realmente não vamos conseguir manter 60 ao menos pelo que a gente pode ver agora. Vamos fazer algumas configurações ainda, mas eu acho muito pouco provável a gente pegar 60 nesse vídeo. Ó, a gente pode estar vendo tudo no baixo, ó, baixo, baixo, baixo. A gente estamos rodando em Full HD com a resolução 100% nativa. Então eu não mexi na resolução, tá? É, vou mexer daqui a pouco, vou mostrar pra vocês como a gente vai ficar antes de fazer uma escada de resolução. Mas a gente vê, ó, que realmente, é... 30 a gente consegue, ó. Tem combate mesmo, ó. A gente consegue manter 30, tá? Tô usando um controle de Xbox 360, pra quem tá escutando barulho, vai falar qual controle você tá usando? Xbox 360, tá? Normalmente encaixei no computador, já fez a instalação automática e já estou, né, podendo usar, tá? Não precisei configurar nada, né, tal. Caso você não encontrou de PS4, tem até vídeo aqui no canal ensinando a usar o DS4, tá? Não testei com o PS5 ainda, tá? Mas no futuro eu trago algum vídeo pra vocês, caso eu venha testar. Vamos botar aqui umas caixas de resolução, ó, pra 70%, pra gente ver como vai ficar, ó. Ó, a gente vê que a gente ganha poucos FPS, não vejo um número satisfatório pra gente sacrificar tanta experiência assim, mas 70% eu ainda acho ok, tá? Ó, a gente vê que tá eliminando aqui. Agora vai ter um level 1 aqui, foi eliminado também, ó. Beleza. Se tem mais algum oponente por aí, dá uma olhada, né? Mas no geral a gente vê isso. 30 FPS, estamos garantidos. 60, realmente, é complicado. Última configuraçãozinha pra mostrar pra vocês aqui. A gente pode fazer também isso aqui, ó. A gente pode tentar botar 50%, seria mais ou menos HD, ó. Pra mostrar pra vocês como vocês fossem um da HD. Ó como fica. Conseguimos 60, né? Tá? Em alguns momentos eu consegui 60, mas... Ó como ficou a imagem sem nitidez e bem borrada. Não acho que compensa, né? A gente não mantém 60 o tempo todo. Então aí, realmente, vale a pena a gente considerar. Ok, gente? Vamos ver se aparece... Ó, mais inimigo aí, ó. Agora eu tô com os inimigos, tá vendo? Não tem nem muita alteração, gente. Sinceramente. Eu jogaria Full HD com 70% de escada de resolução. Eita, vou acabar morrendo, hein, gente. Terminar aquele cara ali logo. Beleza, show. Não, até com o amigo. Beleza. Show. Ó, 38 FPS, 35 FPS. Média, como tá ali, 40, né? Mas teve bastante alteração, tá? Diga final. Pra gente estar rodando aqui, Na melhor maneira possível, Sem sacrificar muito a nossa qualidade gráfica, Eu botaria esse 80% aqui, ó. Faria assim, fecharia assim, ó. Ficaria dessa forma. A gente fica um pouco desfocado, Mas consegue manter, né? De uma forma aceitável. Beleza, gente? Então é isso aí, foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se quiser que eu trague mais configurações, Eu trago pra vocês, tá? O e-longo. Eu trago, de repente, uma configuração mais parruda, Pra gente ver quantos frames a gente consegue manter, tá? Realmente, de repente, a gente traz aí com uma placa mais poderosa. Se vocês quisessem, é só pedir aí nos comentários, Que eu trago mais... Vou cair morrendo. Mais gameplays e testes desse jogo. Beleza, gente? Então é isso aí, pessoal. Até a próxima. E fui. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.